Olá, começa agora o programa Conversa com o Presidente do PT, Rui Falcão. Olá, Presidente. Bom, o senhor vai estar agora no Nordeste, no Seminário de Desenvolvimento do Nordeste, vai ser lá em Recife. Qual a importância desse seminário? O que vai ser discutido, Presidente? Seminário que é promovido também pela Fundação Perseu Abramo e nós vamos discutir com prefeitos, com governadores, com vereadores da região e dirigentes partidários, as perspectivas de desenvolvimento daquela região que vem crescendo, desde o governo Lula, a taxas chinesas, crescendo mais que o resto do Brasil. Isso é importante porque melhora a vida do nosso povo, gera empregos, distribui renda e nós queremos que essas desigualdades regionais também sejam reduzidas, assim como as desigualdades sociais no país, também têm decrescido. Então, são perspectivas que vão ser lá debatidas e, naturalmente, nós vamos falar de política também, das eleições de 2012 e é um momento de afirmação do PT do Nordeste também. Bom, falando da extrema pobreza, não só o PT, mas o que um partido político pode fazer para ajudar a combater isso que ainda existe aqui no nosso país e é uma bandeira da Presidenta Dilma? O que um partido político pode fazer para combater a pobreza extrema? Nós estamos dando todo o apoio a esse programa extraordinário que foi lançado há cerca de um mês, que é o Brasil Sem Miséria. É uma continuidade aos programas que o presidente Lula criou no Brasil e ele vai atingir 16 milhões de pessoas que vivem numa faixa considerada de pobreza extrema, são aquelas famílias cuja renda não ultrapassa R$ 70,00 per capita. O que esse programa significa? Ele vai complementar a renda das famílias, ele vai permitir que famílias com até cinco filhos nessa faixa de renda possam receber os benefícios do Bolsa Família, vai incluir nos serviços públicos essenciais as pessoas que estão fora desse serviço de saúde, de moradia, de educação e vai criar condições de geração de renda para essas famílias, de capacitação profissional, de financiamento a microempreendimentos na área rural, enfim, é um programa inclusivo e tem um detalhe muito importante em relação aos anteriores, em vez das pessoas irem se cadastrar, é o Estado que vai em busca dessas famílias, que às vezes não tem condição de pagar uma passagem de ônibus. Então, as prefeituras, os governos estaduais, vai se criar uma ampla rede de capilaridade. Nessa rede, o PT e os militantes do PT também vão poder ajudar para que as famílias tenham acesso a esse programa que foi considerado, no lançamento, a segunda abolição brasileira. Cadê os partidos, por exemplo, no Congresso, dá sustentação a esses projetos, enfim, dá a base política para que isso... Esse projeto, na verdade, já foi lançado e ele precisa do apoio das prefeituras, dos secretários, dessa ampla rede de militância, das organizações sociais, enfim, todos aqueles que querem que o Brasil realmente acabe com essa chaga que é a miséria extrema. Bom, presidente, e falando dos internautas, nós temos hoje lan houses espalhadas pelo país todo, temos também os telecentros, as escolas, cada vez com mais internet e o Plano Nacional de Banda Larga. Qual a valorização política desse movimento? O movimento popular dos internautas seria por aí? Como que o senhor avalia essa questão? Uma pesquisa recente agora mostra que 71% dos jovens no Brasil veem a internet como um espaço, como um instrumento de fazer política. E é importante que não só a juventude, o conjunto da sociedade, participe da vida política, seja nos partidos, seja fora dos partidos. E nós do PT estamos valorizando muito as redes sociais. Agora, inclusive, estão se construindo no PT núcleos dos chamados MAVs. É o movimento dos ativistas virtuais. Nós achamos que as pessoas que são do PT, que queiram participar, entrem nesses núcleos no Brasil todo. É um espaço de valorização da atividade política e partidária. Inclusive, agora, nesse final de semana, o presidente Lula vai estar participando de uma atividade dos blogueiros progressistas independentes. E cada vez mais, a internet é um espaço de participação, de comunicação, de integração. E nós estamos apelando para que todos participem. Nós queremos, inclusive, no lançamento do novo site do PT, em data futura, participar ao vivo de uma conversa com todos os internautas do Brasil através do nosso site. aguardem que nós vamos chegar lá. Isso aí. Encerramos aqui, então, conversa com o presidente do PT, Rui Falcão. Presidente, muito obrigado pela entrevista. Um abraço e até a próxima. Valeu.